Ó, pessoal, só pra tá mostrando pra vocês aqui a nossa mesa posta com o de 35 centímetros, tá? Eu achei super bacana a gente tá fazendo essa decoração aqui, ó. A gente tá colocando o suplá, né, com os talheres e o prato. E já ali na taça, ali, ó, a nossa lindeza ali, que também vai sair o passo a passo pra vocês, tá? Então, esse daqui, pessoal, é o nosso jogo americano, ou suplaste, né, de crochê tulipas Maria Bonita. E eu tô encantada, pessoal. Tá certo que tá faltando ainda as pérolazinhas ali, mas tá muito nessa opção aqui, pessoal, que é o com o fio 6, tá? O anterior era com o fio 4 e esse é com o fio 6. Montei aqui um cenáriozinho aqui mais bonitinho pra vocês, tá meio escuro. Então, a gente tá iluminando aqui pra dar mais uma ideia pra vocês aí de estarem montando a mesa posta. E olha que perfeito que ficou, gente. Eu tô encantada. Ficou muito bonito. Aqui a gente consegue colocar todos os componentes no suplá, porque ele é de 43 centímetros. Já o outro é de 35 centímetros. E olha que perfeito que ficou, gente. E olha que perfeito que ficou, gente. E olha que perfeito que ficou, gente. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí